Qual é, viado? Eu tenho feito muito pouca coisa na minha conta, né? Eu tô... Rank 47 ainda, tipo, se eu tivesse fazendo as missões e tudo, eu já estaria no 50 fácil, fácil. Mas eu meio que tô fazendo isso de propósito, eu tô usando esse tempo pra farmar... Pra farmar de 20xp, farmar um monte de item com meus bonecos, então eu meio que tô atrasando de propósito o meu progresso, né? Eu tô só gastando resina e fazendo missão diária, mais nada. Só que domingo é o dia que mais tem coisa pra fazer, né? Porque daí eu mato bônus semanal, daí eu uso algumas resina frágil pra pegar os itens, pra pegar o que tá precisando agora, né? Por exemplo aqui, o meu Chiquinho já tá top, já tá com o máximo que ele pode aqui, já tá tudo bonitinho. A Xiangling também já tá no máximo, tudo que pode fazer até agora já tá feito nela. Falta Fischiu, falta Raiden, né? Que eu tô querendo botar esse daqui no 8. Falta Sucrose, falta Dion, né? Falta boneco pra caralho ainda. A minha Rosária também tá faltando dar umas buildadinha nela, mas sinceramente eu tô cargada de preguiça, mas vambora, né? O que eu começo fazendo, velho? Missão diária? Eu acho que eu vou direto pros boss semanal, velho. O meu plano é, eu tenho que fazer o Dvalen, eu tenho que fazer o Lobão lá e eu quero fazer a La Signora, né? Que é do... que é pra poder o Parade. Vamos começar pelo Lobão, que é o Lobão mais de bom de fazer, né? O Dvalen eu tô tomando um couro. É que tá foda, né, cara? Eu ainda não gastei nenhuma resina em farming de artefatos, tipo, ó aqui, ó. Eu tenho resina frágil pra caralho ainda, né? Eu não gastei tanto, assim, resina em item de talento, essas coisas, tá ligado? Eu tava com umas 64, até que gastei bastante, mas tá bem controlável ainda. Eu acho que daqui a pouco eu vou ter que começar a farmar um pouquinho de item de XP, mano. Quer dizer, daqui a pouco eu vou ter que farmar uns artefatos, inclusive, talvez a minha Raiden faça mais diferença nesse jogo aqui. Ela tem artefato? Eu nem lembro se ela tá com artefato. Ela tá... Não. Gostei. É, eu vou ter que me virar nos 30 mesmo, vamos ver se qual a Raiden vai ser melhor, vambora. Vai ser assim mesmo que ela vai. A Raiden não precisa fazer muita coisa, velho. Eu só preciso que ela faça os outros personagens do Tire. Vambora, vambora. Leve 84, que delícia. Uhum, vem. Vem, lobão. Vê se tu é bravo. Ai. Olha o chico. Ah. Cara, essa primeira fase do lobo é muito chata, velho. É muito chata essa primeira fase, velho. Tem que estar toda hora correndo os dele. Eu acho que ele vai começar a correr agora. É. Previsto. Vai lá, lobão. Agora ele pula. Cara, eu acho esse grito que ele faz muito bonito, ó. Olha, é muito pico esse gritão que ele faz, é. O que é 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 o que Vou te falar que Call Raider é bem mais fácil, mano. Vai, vamos ver. Pega um artefato de 5 estrelas pica. Vai. Passa pro pai. Hum, delícia. Olha, eu ganhei um protótipo. 1 sou 20. Eita porra. Valeu a pena, hein? Tá porra. Aí, eu gostei. Curti. Agora vamos pro Divalen. Agora vamos pro Dragãozão, velho. Esse Dragãozão aqui é chato pra caralho. Alô, Dragão. Cadê o ST? Venha. Alô, Dragão. Será que eu consigo desistir? Ah, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, consegui. Aí sim. Eu errei tudo. Gameplay de qualidade, hein, mano. Gameplay avançada demais, mano. Será que vai de novo? Oi. Só que que é foda, mano. Ou vocês vão ver o que que é foda, mano? Não, não, não. Tem que ver se de boa, foda. Ah, tem que ver se de boa, foda. Acho que você já... Ah, o Pimentinho voando. Ah, esse Dragãozão é insuportável, cara. Foi... É, a Raiden realmente é meio broken, né, velho? Ó, a Pica. Puta merda, Pica mesmo. Opa, veio outro solvente, cara. Que delícia. Pra variar, né? Nenhum 4 estrela bom. Já me acostumei. Agora, La Senhora. Vamos pra La Senhora. Essa aqui é insuportável, mano. Essa aqui é tão chata, velho. Precisa de um healer pra jogar com ela, ó. Tuturu. Como eu queria jogar com essa mulher, velho. Ela é tão incrível, olha. Ela é a milf suprema desse jogo, né? Tá no pra caralho, hein, Raiden? Será que isso vai demorar muito pra quebrar isso daqui e dar alguma merda? Debrou. Agora o bagulho fica louco. Cara, eu já acho mais fácil lidar com ela nessa versão de fogo aqui, velho. Nossa! Ah, porra! Essa aqui é sua, Chiquinho. Essa aqui é sua! Vai embora. Vambora, Chiquinho. É tu. É a tua play, cara. É a tua hora de brilhar. Brilha, brilha! Vambora, Chiquinho! Bravo demais! Essa foi a hora dele brilhar, porra. Solvente. Aí, ó. Porra, essa foi a vez do Chiquinho brilhar, mano. Essa foi a vez do Chiquinho. Olha, dois itens, quatro estrela, velho. Ó. Bosta. Mas veio, mano. Esse aqui, então. Ó, que merda. Vai ver o protótipo aí, ó. Pica. Essa foi a hora do Chiquinho brilhar. Então é isso aí, cara. Foi só um videozinho simples aqui. Deu farmando um pouquinho, brincando um pouquinho. Nada demais. Só pra não deixar o canal parado. Eu tô investindo um pouco de tempo pra editar um pouquinho aqueles vídeos de Visejo que eu tô gravando. Então é isso aí. Valeu! Tchau, tchau. Obrigado.